Olha aí rapaziada, isso aqui que eu tô falando pra vocês ó, já deu 5 mil reais aqui ó, abastecendo Já não tem aquela ali ó, vê se tem condições isso aqui cara, não tem condições e eu vou ter que fazer mais um abastecimento ainda, o frete foi 11 mil real, o frete foi 11 mil real, olha aí ó Eu tenho que fazer mais um abastecimento pra chegar no Mato Grosso ainda Aí eu falo pra vocês, tem condição isso? Não tem cara, não tem, vai parar, os caminhões vão parar, pano e seca, pano e seca na rodovia, não para não, 5,200 Tá vendo? Isso é aqui na Bahia viu? Aqui no alto de barreiras Não, você tá doido meu filho, vai ficar endevendo, espelho vai ficar endevendo Aí ó, ralda de barreiras Ele vai ter uma quedinha depois, porque esse preço aqui, 8,24 que é a prazo, como não é uma bacia vista, ele cai pra 7,99, então vai cair um pouquinho, mas mesmo assim é 8 reais cara, 8 reais o litro, fora o Ayla 32 que tem que colocar, quanto é o litro do Ayla maninho? 94,90 cada um desse aqui ó, eu usei 3, eu usei 3, aí ó 5.500 reais, ele vai arredondar aqui agora Ixi, vai passar de 5.500 Vai passar Olha aí ó Hahaha